Olá, eu tenho uma sugestão para todos vocês. Aprenda a assegurar o melhor preço da sua safra. Conheça os fundamentos das estratégias que usam as opções sobre o mercado de futuros agrícolas. Acesse o curso de introdução com Maurício Bellinello. Garanta sua vaga para a segunda turma. Entre em contato pelo telefone do WhatsApp 19 9 95 10 55 80. Repetindo, 19 9 95 10 55 80. Garanta a sua vaga.